O paulista Rodrigues Alves é eleito por voto direto em 1902, apoiado por fazendeiros mineiros e paulistas da política do café com leite. Neste momento, o país vive relativa estabilidade econômica pela exploração intensa da borracha dos Sinigais do Norte. O foco se torna urbanizar e modernizar os grandes centros e a capital, que sofriam com o excesso populacional e a epidemia de doenças. Em Rio, o prefeito Pereira Passos e o sanitarista Oswaldo Cruz conduzem as reformas. Para construir grandes avenidas, desapropriam cortiços e expulsam a população para os morros da cidade. As campanhas de vacinação são a gota d'água para provocar a revolta da vacina, quando milhares de pessoas vão às ruas protestar por terem sido forçadas a se vacinar. Em 1903, estoura a primeira greve geral dos operários da indústria têxtil, reivindicando melhorias para todos os trabalhadores. No mesmo ano, Rodrigues Alves assina o Tratado de Petrópolis com a Bolívia e anexa o Acre ao Brasil. Em 1906, contrariado, ele assina o Convênio de Taubaté, que obriga o governo federal a comprar os excedentes da produção de café para manter os preços. Rodrigues Alves deixa o governo em 1906, dando lugar a Afonso Pena. Legenda Adriana Zanotto